Excelentíssimo senhor, doutor Marcos da Costa, presidente do Conselho Seccional da nossa corporação. Eu quero saudar, principalmente, mas a todos que compõem a mesa, a doutora Rosa Cardoso, que coordena a Comissão Nacional da Verdade e nos fará hoje um depoimento muito importante para que a nossa Comissão da Verdade aqui em São Paulo possa registrar, catalogar e reconstituir no futuro um depoimento essencial, uma vez que nós, com a Comissão da Verdade aqui da Ordem de São Paulo, imitaremos, segundo o programa que fizemos, a assessorar aquela Comissão Nacional da Verdade. E a sua presença dignifica a nossa sessão, pelo trabalho que ela realizou como advogada, militante, na defesa de presos políticos, com muito desassombro, coragem, eficiência, circunstâncias ou qualidades que levaram a presidente da República a indicar e nomeá-la para compor a Comissão, que hoje está sob a sua coordenação. Mas saúdo também o doutor Henrique Mariano, conselheiro federal da Ordem, pelo Estado de Pernambuco e presidindo no Conselho Federal a Comissão Especial da Verdade, da Memória, da Justiça, e que está representando nesta manhã e nas festividades ou nas solenidades que hoje realizaremos o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas saúdo também o Maurício Politi, que é nosso companheiro como diretor do Núcleo da Memória, do Núcleo de Preservação da Memória Política, pela solenidade que realizaremos hoje à tarde e que será objeto de festejo e de orgulho para a nossa cooperação e para o NP-MP, que tanto se empenhou no sentido que tivéssemos a oportunidade de vir ocupar o prédio da Unidade Militar de São Paulo. Saúdo o doutor Valdir Damos, conselheiro federal da Ordem, representando o Estado do Rio de Janeiro, ex-presidente do Conselho Seccional do Rio de Janeiro, e hoje presidente da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro. E no Conselho Federal da Ordem, também ali exercendo importantes atividades que tratam do assunto que tanto nos preocupou a ponto de virmos aqui criar, vercer a iniciativa do presidente Marcos da Costa, a Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados aqui do nosso Estado. Saúdo também o deputado estadual Adriano Diogo, presidente da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que tem feito um trabalho excepcional da coletiva de depoimentos que se repetem quase que diariamente, de forma a poder ter um excepcional registro, que certamente será divulgado ao encerramento dos trabalhos daquela comissão, ou no curso dos trabalhos que estão se prolongando, dada a enorme quantidade de depoentes de pessoas que sofreram na carne, de perseguições políticas que tiveram parentes e que ali estão depondo sobre a morte de tantos, quantos foram vítimas do regime ditatorial. E saúdo o doutor José Roberto Atóquio. Em nome de quem, saúdo os demais componentes da mesa, e por uma razão especial, não que ele tenha ficado para o fim, mas é que ele nos trouxe uma notícia, que é importante, seja que hoje divulgada, uma vez que foi na sua presidência no Conselho Seccional de São Paulo, é que, por ocasião do triste evento que ocorreu na penitenciária, ou melhor, na cadeia do Carandiru, quando, imediatamente, no dia seguinte àqueles fatos, denunciou o fato, e, numa ocasião que havia estrita proibição de acesso às dependências da casa de detenção, que havia acabado de ocorrer o massacre, era a véspera das eleições estaduais e o governo estadual que iria postergar a apuração dos fatos que, então, se realizaram. Houve a exigência expressa do ingresso e divulgação do massacre. Foi feita a denúncia ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça. E, ontem, nós tivemos oportunidade de saber, de noticiar a condenação dos culpados, daqueles que realizaram aquele massacre, há mais de 400 anos de prisão, que, certamente, não ultrapassará os 60 anos, mas tem um significado muito importante pela ação da ordem naquela oportunidade. Na presidência da sessão, por expressa delegação do presidente Marcos da Costa, eu não posso deixar de ressaltar a importância da iniciativa que partiu de sua excelência quando teve a ideia, então, no exercício episódico, como vice-presidente do Conselho Seccional de São Paulo, de criar a Comissão da Verdade na Seccional Paulista. A primeira seccional a fazê-lo propiciou que a sua iniciativa se propagasse, se difundisse, e hoje vários estados da federação, várias seccionais, já têm a sua Comissão da Verdade, e hoje culmina o Conselho Federal com a criação de idêntica comissão. Nós estamos vivendo hoje um dia excepcional, um dia de festejo, na semana da fundação dos cursos jurídicos, que tivemos que antecipar para a data de hoje, dada a quantidade de comemorações que se realizarão no festejo do dia 11 de agosto. Mas não fizemos por quê? Hoje teremos oportunidade de firmar um documento de extrema importância, porque a Comissão da Verdade, da nossa Seccional Paulista, levou ao Serviço do Patrimônio da União a pretensão de vir a ocupar as dependências da Auditoria Militar da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E a doutora Ana Lúcia, superintendente do Serviço do Patrimônio da União, objetou algumas dificuldades de início, que foram todas suplantadas verser da extrema boa vontade da doutora Ana Lúcia e dos componentes da superintendência paulista, daquele serviço, no sentido de afastar a pretensão da Polícia Federal que ali queria instalar-se. E depois o prefeito municipal pretendia também que lhe fosse cedido o prédio para que pudesse servir de instalação das forças policiais municipais, ao que nós opusemos com a pretensão que levamos ao Serviço do Patrimônio da União, que aquilo que nós queríamos preservar como histórico, como memória do trabalho realizado pelos advogados nas defesas de presos políticos, não poderia ser destinado a qualquer uma dessas duas organizações policiais da União ou do município. Em berço de providências que foram tomadas, conseguiu-se instalar a Polícia Federal em outro prédio. E o seu prefeito municipal, por sua vez, quando soube da pretensão da ordem e do... da entidade presida ou dirigida pelo Maurício Politi, imediatamente abriu o vão da pretensão e permitiu com isso que os passos fossem dados, que a autorização prosseguisse da sua tramitação administrativa normal, e, finalmente, nós já recebemos a posse, assinamos um termo de posse e, hoje, se solenizará a efetiva transferência para a Comissão das Verdades e para o MP. Eu nunca sou capaz de repetir na abreviação do núcleo da preservação da memória política, da NP-MP, a ocupação daquele prédio. Faço questão de ressaltar, nesta oportunidade, também, a extrema cooperação, a ajuda que obtivemos do Ministério Público Federal, através do Dr. Marlon Weichert, que colaborou de uma forma muito eficaz, em primeiro lugar, até sugerindo que aquele prédio fosse dado à ordem, e transmitindo esta sugestão ao nosso companheiro e vice-presidente da nossa comissão, o senhor mobilizado do Sérgio Júnior, que tomou à frente uma série de iniciativas que acabaram ultimando na concretização daquela ideia que nós vinhamos perseguindo, conseguir, e que hoje se solenizará no período da tarde. Digo que nesta reunião que hoje realizaremos, resolvemos de uma forma solene tomar depoimentos de pessoas extremamente importantes no seio da nossa classe, que atuaram de forma eficiente, corajosa e, muitas vezes, exitosas, e eu diria até exitosas pelo que se obteve nos passos subsequentes na defesa de presos políticos atuando no prédio que hoje iremos oficialmente ocupar. A doutora Rosa Maria Cardoso da Cunha, doutora Rosa Cardoso, que é professora, escritora, graduada pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestrada em Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutora em Ciência Política no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. O doutor José Carlos da Silva Arouca é advogado, foi desembargador, hoje aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, e que foi perseguido e inclusive impedido de tomar posse no cargo ao qual se concursara exatamente pela ação que realizava na defesa de presos e de acusados, de sindicalistas perseguidos por ocasião do regime distatorial. Leopoldo Paulino é advogado, ex-vereador de Ribeirão Preto, diretor do filme Tempo de Resistência, foi preso político pela primeira vez nos 18 anos durante o 30º Congresso da União Nacional de Estudantes, tendo integrado a ação libertadora nacional comandada por Carlos Marighella. Ex-vereador político, viveu em vários países, como Chile, Argentina, Panamá, França e Dinamarca. E vai também prestar um depoimento, infelizmente, de todos os que deporão, sucinto, porque limitado a um período de 10 minutos que cada um falará e deporá a respeito daquilo que tiveram conhecimento de como atuaram na defesa dos perseguidos pela regime ditatorial que nos asfixiou durante tantos anos. E, finalmente, Paulo Sérgio Leite Fernandes, conselheiro seccional de São Paulo durante vários vieiros. Meu companheiro de conselho, quando o presidi e dele participei antes de ser presidente, e que tomou as rédeas de uma batalha que se fazia, então, e que se perpetuou no tempo na defesa das prerrogativas profissionais dos advogados e daqueles que, no exercício da profissão, vieram a sofrer uma série de restrições, perseguições, responsabilizações, é que responsabilização impossível, uma vez que nada mais casiam, se não cumprir o dever na defesa, que é inerente a nossa finalidade profissional. Dessa sorte, nós, desde que teremos, em seguida, uma outra sessão de depoimentos na Faculdade de Direito do Argos de São Francisco, uma vez que os alunos daquela faculdade, da PUC, e do três faculdades, três centros acadêmicos, nos deram integral apoio nos trabalhos que iremos realizar na data de hoje, e na obtenção da finalidade da ocupação do prédio da Auditoria Militar. Eu vou passar, então, desde logo, a palavra à doutora Rosa Cardoso, mas, mais uma vez, realço o que acho que é um dever que me incumbe como presidente da Comissão da Verdade, que tudo que nós conseguimos, tudo que nós viemos realizando e que vamos realizar na utilização do prédio da Brigadeira Luiz Antônio, com memória do triste período, das tristes ocorrências, das contenações impostas, das preocupações e sofrimentos dos presos políticos que entravam pelo perão para serem ali, muitas vezes, até, subjugados às torturas e ao julgamento injusto que se prestava, eles não esmoreceram, eles advogados, nós advogados, na defesa desses presos políticos. se não fosse a ideia, não fosse o apoio, não fosse o esforço e a dedicação do nosso presidente, nós não estaríamos hoje aqui e não iríamos hoje à tarde ter oportunidade de ocupar esse prédio histórico. mas, cumprimentando todos, eu quero passar a palavra para a doutora Rosa Cardoso para prestar o depoimento que será histórico da sua história na defesa de presos políticos e da sua atuação como membro e coordenadora da Comissão Nacional da Verdade. Legenda Adriana Zanotto